Você anda de skate ou então gostaria de andar? Você já teve a sua fase de skate quando eu era adolescente? Eu já tive minha fase de skate, mano, quando eu era adolescente. Eu tinha um skatinho, mano, e eu andava de skate, cara. Sério, cara? Tu era skatista? Não, um tempo da minha vida. O máximo que eu consegui fazer foi o flip. Eu consegui fazer o flip e fiquei felizão, cara. Bom, e é por isso que hoje a gente vai falar dos skatistas mais sinistros do mundo. Aproveitando o hype aí do Brasil das Olimpíadas. Duas medalhas, né, cara? É. Bom, muitas pessoas acham que o skate está no hype só agora. Mas, na verdade, o hype do skate mesmo foi depois dos anos 2000, quando começaram a aparecer grandes nomes, como... Eu ia falar Tobey Maguire, não sei porquê, mano. Como Tony Hawk. Bom, mas apareceu outro hype agora porque o skate finalmente entrou nas Olimpíadas. E logo na primeira edição, que é essa edição que está tendo em Tóquio, exatamente agora, já tiveram dois brasileiros que ganharam duas medalhas de prata. Que é a Raíssa Leal, que tem apenas 13 anos. E o Kevin Hoffler, que tem 27 anos. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Elias Atminiak, estou aqui com o Alex. E hoje vamos falar dos skatistas mais sinistros do mundo. Mas, brevemente aí, vamos falar sobre a história do skate. Como surgiu essa parada aí. Bom, em 1918, um garoto americano chamado Doc Heathball desmontou os eixos e as rodas do seu patins e colocou eles num pedaço de madeira. Fazendo, assim, o primeiro skate. E ele não andava de pé, ele andava de joelho. Com um joelho apoiado na madeira e o outro joelho no chão. Dando impulso aí no skate. Como é que funcionava essa parada, né, cara? Não é mais simples fazer de pé, não? Pois é, mas o cara estava inventando, né? Ele não sabia, né? Caraca, inventou realmente na pior forma possível, né, cara? Às vezes o inventor é um imbecil também, né? A gente não sabe, né, cara? Caraca, mano. Mas aí, anos depois, no litoral da Califórnia, teve uma época que ficou sem onda nenhuma. Então, surfistas da região, porque o surf já era comum naquela época, tiveram que inventar outra forma de surfar. E aí, eles copiaram essa forma aí de colocar as rodas do patins na madeira e fizeram o skate também. Só que fizeram de uma forma melhor, né, cara? Botando com o pé no chão. Agora eles usaram o pé, né? Exatamente. O outro cara lá começou com o pé esquerdo, né? Então, a galera da Califórnia foi entrando nessa hype aí do skate e foi ficando famoso. Até que a empresa pegou essa ideia e começou a fabricar os seus skates. Em 1959. E logo depois, o skate veio pro Brasil. E foi chamado aí de surfinho. Muito, é um nome muito brasileiro, né, cara? Assim não dá pra ficar descolado, né? O cara é maloqueiro de surfinho, mano. É. E nessa aí, o skate fosse popularizar mesmo na década de 70. Porque até então, era só no Rio de Janeiro. Ele, concentradão. Mas, ao mesmo tempo, o skate foi sofrendo aí preconceitos. E sendo aí chamado de esporte aí de maconheiro. Essa galera aí da universidade, tá ligado? O mano de vagabundo fica dormindo na rua e andando de skate. Andando de surfinho. Até hoje é mais ou menos isso, né, cara? Mas a galera lá naquela época era meio radical, né, cara? Era tão radical a galera que em 1988 o skate foi proibido em São Paulo. E a polícia militar, inclusive, aprendia skates aí dos skatistas na rua. Mas essa proibição durou apenas por um ano. Só que mesmo assim, a galera realmente ia mesmo naquela época, mano. Imagina se fosse hoje essa parada. É, pô. Hoje em dia, o que a galera tem preconceito hoje? Com free fire, né? Free fire, é verdade. Aprendendo os celulares, né? Mas com os anos, o skate foi se tornando um esporte cada vez mais popular. E no Brasil, por exemplo, foi se consolidando mais aí ainda nas capitais. Bom, e pra você andar de skate é uma parada muito difícil. Parece fácil assistindo na televisão, mas é difícil. É um esporte que você tem que ter lealdade. Tem que fazer todo dia. E aí vamos falar aí dos skatistas mais sinistros agora. E como eu falei que tem que ter lealdade, tem que ser leal o esporte. Vamos aí falar da raíça leal. Aqui a gente entrega, mano. Se fosse qualquer outro canal aí, deixaria ela por último. Só que a gente deixa ele primeiro. Porque o tempo de vocês é importante. Dá like aí! A raíça leal nasceu em 4 de janeiro de 2008. Caraca, é estranha essa galera que nasce depois dos anos 2000, né cara? Caraca, mano. É muito recente, né cara? É, mano. A galera aí, a gente tá velho, mano. A raíça leal é popularmente chamada de fadinha do skate. E ganhou esse apelido por conta de um vídeo dela que viralizou com apenas 8 anos de idade. Fazendo as manobras mais sinistras aí no skate. E ela tava fantasiada de fada. Por isso que levou esse nome. E de lá pra cá, ela foi evoluindo pra caramba no skate. E ganhou vários campeonatos no mundo inteiro. Não só no Brasil, mano. Essa menina aí já tá na pista já faz um tempo. Ela competiu no Street League Skateboarding Championship em Londres, em 2019. Ficando em terceiro lugar. E no mesmo ano, ela ficou em primeiro lugar nesse mesmo campeonato em Los Angeles, nos Estados Unidos. E também ela já pegou quarto lugar no campeonato X Games. Que é o campeonato mais importante aí dos skatistas, mano. Caraca, essa menina aí é sinistra, né? Nasceu em 2008 aí, fez mais coisa que a gente, mano. É, cara. Eu com 13 anos, mano. Tava fazendo o que, velho? Eu não tava nem conseguindo lavar a louça ainda de casa. A menina de 13 anos já foi pra Los Angeles, já foi pra Tóquio, já foi pra Londres e ganhou tudo, mano. Foi ganhando. Ela tá com o aparelho nos dentes ainda, mano. Cada pontinho da aparelha é uma medalha que ela tem, cara. Bom, e ela não para, mano. Agora em 2021, ela foi pra Olimpíada de Tóquio e ganhou a medalha de prata. Essa menina tem apenas 13 anos. Ela foi a medalhista mais jovem do Brasil e a terceira medalhista mais jovem do mundo inteiro, das Olimpíadas Mundiais, cara. A mãe dessa menina não pode falar que é só uma fase, né? Essa menina já se pagou, né? A faculdade dela já tá paga. Não, já pagou tudo, já. Pagou tudo, já era. O bebê é como se fosse um financiamento hoje em dia, né, cara? Fazer um filho, né? Pra muito YouTube é financiamento mesmo, cara. Os caras fazem bebê pra dar view, pra farmar view, tá ligado? Um bebê é investimento bom, cara. É. Tony Hawk. Tony Hawk nasceu em 12 de maio de 1968 e ganhou o apelido de Birdman, o Homem-Pássaro. Que era por conta aí das manobras sinistras que ele fazia. Ele mesmo criou várias manobras. E muitas pessoas conhecem o Tony Hawk através dos seus jogos aí de videogame. Eu mesmo jogava muito Tony Hawk. Eu descobri, na verdade, cara, um dia desse que o Tony Hawk é uma pessoa. Pra mim era só um jogo. Caraca, mano. Sério mesmo? O Tony Hawk também ficou muito famoso por suas manobras inusitadas. Tipo, umas manobras muito difíceis de fazer. E ele foi o primeiro cara do mundo a fazer a manobra 900. Que é uma manobra que envolve duas voltas e meia no ar em um skate. É a manobra 900. Vamos ver. É o Tony Hawk, mano. Vídeo antigão. Caraca, mano. Galera, vai às loucuras, mano. Sinistro, bicho. É o triple Bye Bye Bird aí, mano. Olha a felicidade da galera. Deve ser legal, né, mano? Esse sentimento aí de você fazer uma parada que você é o melhor nessa parada, tá ligado? Não tem ninguém no mundo melhor do que você nessa parada, entendeu? Que é o surfinho, mano. Não tem ninguém no mundo melhor. Ainda bem que trocaram esse nome, né, velho? Bob Burkrist. Esse cara é brasileiro também, com esse nome de americano. Que foi um dos esquetistas mais senistos da história. E é um cara lendário. Ele é filho de mãe brasileira e pai americano. E ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1976, quando o surfinho tava no hype. Bob teve o seu primeiro skate aos seus 11 anos. E aos seus 13 anos já tava fazendo suas manobras sinistras. E ele revolucionou o esporte com sua nova maneira de andar de skate. Que foi com as bases dos pés trocados. Chamada de Switch. E esse cara foi campeão mundial de skate 10 vezes. E 8 dessas vezes foi na mega rampa. Bob conquistou aí 30 medalhas no X Games. E ele atualmente é o recordista na quantidade de medalhas. Esse cara aí eu nunca te ouvi falar, mano. É brasileiro e manda bem pra caramba, né, mano? Brasileiro manda bem no surfinho, cara. Rodney Mullen. Esse cara começou a andar de skate quando tinha apenas 10 anos. E foi um dos responsáveis por transformar o skate em um esporte competitivo. Mullen inventou algumas manobras que são a base do skate. Incluindo aí o backside flip, 360 flip e o one-footed ollie. E ele é considerado o skatista de rua mais influente no esporte. Pô, é legal nos skatistas, né, cara? Eu acho as roupas de skatista massa, mano. Eles são largadão, né, cara? É, mano. E é um esporte que, tipo, se não tivesse cidades não dava pra fazer, cara. Não dava pra fazer na roça, na areia, na estrada de chão. Tem que ter cidade. É massa. Porque é urbano. É um esporte urbano, mano. Ryan Sheckler. Ryan é um dos skatistas mais populares da história do X Games. Ryan começou a competir na Califórnia quando tinha apenas 6 anos de idade. E aos 13 anos ele se tornou o mais jovem medalhista de ouro. Tem alguma coisa aí nos 13 anos, né, na vida dos skatistas, né, cara? Você tem que ter alguma medalha até aos 13 anos. É, senão você já era, né? Senão vai ser só uma fase mesmo, né? A tua mãe vai ter que tirar teu skate da tua mão e te botar pra fazer outra coisa. Se você não tiver uma medalha com 13, você já vai voltar pro pré-vestibular, né? Exatamente, cara. Luan de Oliveira. Mais um brasileiro aí, essa lista de skatistas que fizeram parte da história. Luan passou sua infância com seus avós em uma favela de Porto Alegre depois de ser abandonado pelos pais quando nasceu. Desde criança passou a se dedicar ao skate. Até que em 2007 o Luan se mudou para os Estados Unidos e cativou o público com suas manobras de street. E ele tem 4 medalhas no X Games e carrega o ouro da Street League Skateboarding. Esse cara aí também foi muita coisa, hein, mano? Gostei do bigodinho dele também. Bigodinho legal, bigodinho legal. Letícia Buffoni. Essa aí também é brasileira. Olha os brasileiros aí, ó, no skate. E ela é uma das melhores skatistas em atividade no mundo. Ela é dona de 10 medalhas no X Games. E ela também se tornou uma das mais influentes atletas do skate. E ela é estilosa pra caramba, olha lá. Mó estilosa é ela, mano. Elissa Steamer. Elissa é a primeira mulher a alcançar o status de Pro Skateboarder. Ela é uma skatista muito habilidosa e poderosa. E já praticamente dominou todas as competições que participou e já teve um recorde isolado de ouro no Women's SKB Street. Até ser igualada pela brasileira Letícia Buffoni. Caraca, que legal, mano. Eu tô feliz, mano. Tem uma coisa que o brasileiro é massa mesmo, bom é no skate, ó. A gente tá achando aqui um novo esporte do Brasil, cara. É, muito melhor do que o futebol, por exemplo. É, mano. A gente manda melhor no skate do que no futebol. E a galera nem sabia, né? E o bom, cara, é que no skate, se a pessoa cai igual o Neymar, sai rolando, é bonito, pô. É bonito. É verdade, cara. O Neymar no skate, ele é voar, cara. Porque ele é magrinho e ele cai muito bem. Ele sabe cair, né? Aham. Ele ia fazer manobra sem medo nenhum, né, cara? É verdade, cara. É verdade. E ele tem o maior estilo de skateiro, né? Chorão. Chorão não era um skatista profissional, mas ele é uma influência extremamente grande no skate no Brasil. Pelas suas músicas, seu estilo de skatista. Ele falar sempre de skate nas músicas dele. A gente pode falar que ele levou o skate ali pra outro nível, né? O Chorão tinha até uma pista de skate, chamada Chorão Skate Park. Só que essa pista aí acabou sendo fechada por conta do seu falecimento. Cara, as músicas do Chorão são massa, mano. Tem um coração, tem uma parada. Eu tocava o ukulele lá em Paris, mano. Eu tocava... Só os loucos sabem, tá ligado? Lá em Paris. Era massa. E eu lá em Paris, mano, sem grana, tá ligado? Pegava o ukulele, mano. A única música que eu sabia tocar era essa. E eu, tipo, até me emocionava às vezes, mano. E era massa, mano. É música do Chorão. Fez parte da minha vida também. Bom, então parabéns aí pros medalhistas do skate aqui nas Olimpíadas de Tóquio. A Raíssa Leal. Nossos parabéns aí pra Raíssa Leal. E pro Kevin Hoffler. E esse canal também tá procurando aí a sua medalha de ouro. Só que só vem medalha de ouro quando chegar em 1 milhão de inscritos. Que o YouTube manda uma plaquinha de ouro pra nós. Então ajuda a gente aí a chegar na plaquinha de ouro do YouTube, por favor. Até o próximo vídeo. Até amanhã. Se inscreva e dá like. Tchau, tchau.